Olá pessoas, eu sou o Léo e eu sou o Miguel e é hora de imorfar! Power Rangers sem imorfar! Conexão neural, filme mais longo do que deveria, fracasso de bilheteria! Coco Peewee Rangers! Coco Peewee Rangers! Os Peewee Rangers voltaram para a saga do canal Peewee e hoje vamos falar sobre um novo filme! No vídeo passado falamos sobre aqueles filmes para o cinema horrorosos! Mas hoje estamos aqui para falar sobre o lançamento de 2017! Então apague as luzes do seu quarto e morfe com a gente na última parte da saga Power Rangers aqui no canal Peewee! E é hora de dar like! Muita gente fala que tamanho não é documento, mas geralmente quem fala isso é porque tem o documento bem pequeno! É? É, afinal, o que é melhor, assistir um filme na tela do cinema ou na tela do celular? Ah, sim, isso sim, isso é verdade! Achei que estava falando de outra coisa! Não, você também! Opa, vai parando! E agora você pode realizar o sonho de ter um cinema bem aí na sua casa com o Epic Vision EF12! O projetor Smart da Epson que projeta imagens em Full HD de até 150 polegadas! O Epic Vision EF12 é pequeno e prático, você pode levar para onde quiser! Vai rolar uma noite dos amigos para assistir um futebol? Dá para levar ele! Vai ter um churrasquinho? Dá para levar ele! Vai ter uma noite de filme de terror? Dá para levar embaixo do braço! Além disso, ele é um projetor Smart, tem Android TV e Chromecast integrados, então você consegue acessar os seus streamings favoritos, consegue espelhar o seu celular e muito mais! Ah, mas é que projetor só funciona no escuro, né? Não, não! Não mesmo, porque o Epic Vision EF12 funciona no claro, funciona no escuro, funciona na parede lisa, que é o ideal, mas também funciona na parede com relevo, funciona em cima das coisas, entendeu? É impressionante, é muito diferente de tudo que você lembra quando pensa em projetor. É porque quando eu penso em projetor, eu lembro do cheiro da escola e daquela sala escura fechada para assistir algum documentário de história muito ruim. Não! Não, mas não tem nada a ver com isso, a gente testou o Epic Vision EF12 e é impressionante a qualidade da imagem desse negócio, seja na parede, seja no teto, cara, é muito legal e é muito prático também pelo fato da gente conseguir espelhar o celular, conseguir acessar o YouTube, enfim, dá para consumir de verdade e tudo isso com um som realmente bom que vem integrado ao projetor. E vou dizer uma coisa, comparado a uma televisão grande, o Epic Vision EF12 está bem em conta e você ainda vai poder colocar essa tela muito grande na sua casa, entendeu? Porque todo mundo quer aproveitar essa experiência do cinema, mas é caro ir até o cinema, né? Todo mundo está ligado que é bem caro mesmo. E com o Epic Vision EF12 é o verdadeiro cinema na sua casa. Então, falando sério, clica no link aqui na descrição para você pelo menos conhecer essa tecnologia, porque nós não conhecíamos e a gente ficou bastante impressionado com o que nós encontramos no Epic Vision EF12. Vai no link ali, porque vou dizer uma coisa, tá? A vida, os filmes com imagens grandes é muito bom. Você pode até dizer que tamanho não é documento, mas quando você chegar com essa parada aqui em qualquer lugar, todo mundo vai ficar impressionado, tá? Ô potência! E só um minutinho que tem cupom especial aqui para o canal PeeWee. Se você utilizar o código EP500, você vai ganhar impressionantes 500 reais de desconto. Então, corre agora mesmo no link na descrição, aproveite o cupom e você tem que ser rápido, porque esse cupom é válido apenas para 25 unidades. Não vai dar bobeira, né? Em 2014, a Saban, ou Saban, montou uma divisão de filmes. Então, era natural que mais hora, menos hora, a propriedade intelectual mais famosa deles iria receber um novo filme. Só que dessa vez, a ideia era criar algo novo, mais adaptado ao que o cinema estava acostumado nessa época. E o que tinha ali em meados de 2014, 2015, por aí, tinha filmes de herói, filmes da Marvel e filmes da DC. Mas será que era isso que os Power Rangers precisavam? Porque do último filme que nós falamos no vídeo anterior, para esse que nós falaremos agora, existe um gap de 20 anos entre um lançamento e outro. Nesse meio tempo, os Power Rangers conseguiram fazer alguns sucessos e tudo mais, mas a grande realidade é que a popularidade deles foi diminuindo ao longo dessas duas décadas. Eu não posso fazer mais nada, eu tô ficando velho, tô acabado, meu pinto não sobe mais. Aí você pensa, 20 anos. Não teve nenhum filme de Power Rangers nesses 20 anos? Até teve. Mas não foram filmes lançados para o cinema, e sim para a televisão, com o orçamento mais baixo, que eram basicamente episódios alongados. Assim, os filmes que foram lançados para o cinema também eram isso, mas esses da televisão eram mais descarados. E ao longo dessas duas décadas, os Power Rangers passaram por altos e baixos. E geralmente esses altos estavam ligados à nostalgia. Não é à toa que o episódio mais lembrado da história dos Power Rangers é o Eternamente Vermelho, que reunia 10 Power Rangers vermelhos numa missão onde aparentemente ninguém que não usasse roupa vermelha era bom o suficiente para ajudar eles. Você não é tão bom assim, é um fracassado. E boa parte da nostalgia desse episódio, e não só desse episódio, mas também de toda a série, está ancorada no personagem Tommy Oliver. Vamos nessa. Interpretado pelo Jason David Frank, esse personagem começou como um maligno Ranger Verde, que era basicamente um vilão ali, depois virou meio anti-herói, e com o passar do tempo foi se transformar no Ranger Branco, que era o mais legal de todos, né? A gente adorava aquele design que ele tinha. Com a evolução do personagem, ele acabou virando o Ranger Vermelho. Ao longo de toda a história dos Power Rangers, o Jason David Frank sempre retornou para fazer pelo menos algumas pontas em várias temporadas. Ele já teve temporada onde ele orientava os Rangers, já teve situações em que ele aparecia só em um ou outro episódio, mas ele estava sempre por ali. No entanto, em 2022, Jason David Frank veio a falecer. As causas não foram reveladas à época, mas algum tempo depois, a sua esposa revelou que tratou-se de um suicídio. Eles estavam passando por uma situação muito difícil, tinham perdido a filha dela, que ele tratava como se fosse sua, e a partir dali vários problemas se iniciaram e terminaram com essa morte muito trágica, que deixou todos os fãs de Power Rangers completamente desolados. Porque como o Miguel falou, a nostalgia de Power Rangers se ancorou demais no personagem Tommy Oliver. E tudo isso é importante para a gente lembrar como a nostalgia está ligada com os Power Rangers e também para a gente poder entender os principais motivos pelos quais o filme que a gente vai falar agora foi tão criticado. O novo Power Rangers foi lançado em 2017 e tem o roteiro de John Gettings, de Gigantes de Aço e Kong Ira da Caveira e direção de Dean Israelite, de Projeto Almanac. E o filme começa milhões de anos no passado, onde aparecem os Power Rangers protegendo a Terra. E eles não estão protegendo de nenhum robô gigante, mas sim de um Ranger. Rita Repulsa, então Ranger Verde, traiu esse grupo para poder obter um cristal místico que está no planeta, que daria a ela poderes imensuráveis. O Ranger Vermelho, então, Zordon, viu que ela já havia derrotado seus amigos e percebendo que eles não tinham como vencê-la, juntou todos os morfadores que eles tinham, que eram cristais, escondeu eles e falou para o seu assistente, o Alpha, para que jogasse um meteoro na Terra e acabasse com tudo aquilo. Tem que matar uma porra dessa. E foi justamente esse meteoro que matou os Rangers, colocou os dinossauros em extinção e meteu a Rita Repulsa no fundo do oceano. A abertura desse filme é interessante e mostra um contexto não só para o Zordon, mas como funciona também o vilão principal que aqui a Rita Repulsa. Dá uma motivação a ela e explica como é que funciona essa cadeia. Tipo, os Rangers estão ali há muito tempo. Há milhões de anos eles estão ali mostrando a sua força. Então é interessante que esse universo é muito maior do que a gente tende a imaginar lá na série original. E para mim é muito legal ver como que eles mostram os Rangers sofrendo ali com o poder da Rita Repulsa e de que maneira que o Zordon foi ter aquela aparência que a gente foi conhecer na série clássica, sabe? Eu gosto desse começo aqui. Ele parece muito promissor, assim. Agora vai! Agora vai! Agora vai! E logo de cara, nesse começo, já mostra uma grande diferença que a gente vai ter aqui, que é o tom do filme, principalmente na cinematografia, que tem as cores mais escuras, tem um pouco menos de brilho do que a gente está acostumado e é muito menos colorido, né? Quer saber? É disso que eu gosto. É, os Power Rangers sempre foram muito campy, muito zoados, assim. Eram filmes que realmente não tinham medo de passar vergonha, por exemplo. Então eles adotavam esse estilo um pouco mais brega, um pouco mais cafona, e isso sempre funcionou. E esse filme aqui, ele vai por outro caminho. Ele parece muito mais inspirado em filmes de herói do que nos próprios Power Rangers. 65 milhões de anos depois, nós vamos para a Alameda dos Anjos, mais especificamente para a detenção de uma escola, onde a gente conhece três jovens. São eles, o Jason, que é ali o grande atleta de futebol da escola e tudo mais, que foi para a detenção depois de ocasionar um acidente de carro. E dali... Eita porra! Temos também a Kimberly, que está ali naquele rolê, e o Billy, que é um jovem autista, que começa a sofrer bullying do grande valentão ali da detenção, quando chega o Jason e coloca esse valentão no lugar dele. Você me deu um tapa! É? Dei? O Billy agradece e convida o Jason para ajudar ele num rolê. Só que para isso o Jason quer que o Billy tire aquela tornozeleira eletrônica do pé dele. E como o Billy é o nerd do grupo, ele faz isso bem facinho. Simples assim. Eles então vão até uma antiga mina onde o falecido pai do Billy trabalhava. E nesse local, olha que coincidência, a Kimberly estava de passagem mergulhando por ali. E aí, enquanto o Jason está trocando uma ideia com a Kimberly, o Billy simplesmente explode um pedaço gigantesco dessa pedreira. E olha que coincidência, nesse momento aparecem também outros dois jovens, o Zeke, que trabalhava na mina, e a Trini, que estava fazendo sei lá o que nesse lugar. Essa explosão abre uma fenda na rocha, e nessa rocha eles encontram, olha só, os morfadores que estavam lá há tanto tempo. E quando eles chegam lá, eles acham que é algum tipo de pedra preciosa, que eles vão poder vender no mercado livre, e encher o bolso. Aí começa uma discussão sobre quem vai ficar com esse negócio. E no meio desse rolê, eles acabam atraindo segurança daquele local, e começa uma grande perseguição. Até que eles são atingidos por um trem. E é uma batida forte, a gente acha que eles vão morrer e tudo mais. Porém, eles estavam em posse daqueles cristais. E agora eles são Power Rangers. Sem entender o que está rolando, eles voltam até a mina, encontram uma antiga nave abandonada, e nesse local está o Alpha, e o Zordon, que agora é uma consciência que está aprisionada a essa nave. E por coincidência, enquanto tudo isso está acontecendo, a Rita Repulsa volta à vida, porque um pescador, que está no meio do oceano, acaba retirando essa mulher lá do fundo, de onde ela estava. E olha que coincidência, esse pescador, é o pai do Ranger Vermelho, do Jason. É, Power Rangers 2017, cai muito nesse lance da coincidência. Eles até tentam explicar no roteiro, que é destino, e uma coisa conecta na outra, e a pedra, o cristal, escolheu os jovens, e é por isso que eles estão ali, ao mesmo tempo que a Rita Repulsa acordou, porque agora ela tem que ser parada, é meio que o destino, dita as regras do que está acontecendo aqui. Só que para bom entendedor, minha palavra basta, isso aqui não é o destino facilitando as coisas não, isso aqui é o roteiro preguiçoso, né? Preguiça. É, esse roteiro aqui tem muitas coincidências, as coisas acontecem muito fáceis, está todo mundo passando pelos lugares, aí a Rita Repulsa, poxa, ela ficou 65 milhões de anos no fundo do oceano, é sério que ela foi tirada no fundo do oceano, exatamente no mesmo dia, que esses jovens encontraram os morfadores? Caraca. Destino. O destino, sacanhou eles, né? Que destino da palavra, meu irmão! Apesar de todas essas coincidências, esse grupo de jovens de alguma maneira funciona bem, né? O Dante Montgray ali, eu não lembro o nome do ator que faz o Ranger Vermelho, ele manda muito bem, o menino que faz o Ranger Azul também está legal, e a dinâmica, a química entre eles parece funcionar. E na minha concepção, é porque quem estava envolvido no projeto, assistiu bastante Clube dos Cinco, e quis fazer uma parada meio parecida, de pessoas diferentes, que se conectam em algum momento, por algum motivo, e eles vão no diálogo, resolvendo as suas diferenças. E essa parte é bem interessante. É um Clube dos Cinco, que não deu tão certo? Com certeza. Mas ainda assim, é uma boa tentativa de criar uma relação, né? É, tá bom. O plano da Rita é recuperar o cristal, para obviamente dominar a Terra. É o plano que ele sempre tem, né? Ele sempre tem que dominar o mundo. Meu objetivo é a conquista! E para isso, ela precisa de ouro, para poder acordar o Minion Goldar dela. Que na série de televisão, era um macaco com armadura de ouro, e aqui é uma massa de ouro, muito estranha e bizarra. O designer-chefe aqui, de produção do filme, ele comentou que a ideia deles, foi abandonar aquela forma já conhecida, e trazer algo mais abstrato, entendeu? Que não tivesse rosto, que não tivesse olhos, para que assim ficasse mais assustador. Mas assim, não funcionou, né? É uma massa dourada e deu. Aliás, vamos ser sinceros, a própria armadura dos Power Rangers, que a gente não viu ainda no filme, mas você já deve ter visto em imagens, em posters e tudo mais, não é lá uma armadura muito bacana. Ela é feita na sua maior parte de CGI, e ela tem algumas formas bem orgânicas, ao mesmo tempo que tecnológicas. E é um design meio feio, né? Porque ele tenta se levar a sério, entendeu? Ele tenta fazer algo que é crível, uma tecnologia alienígena, só que ao mesmo tempo, são caras com colãs coloridos no original. E eu não sei se tem como levar isso muito a sério, tá ligado? O meu problema é que, para mim, falta simplicidade no uniforme dele, sabe? Eu acho que ela não é uma coisa tão memorável, assim, os capacetes eu até acho que são ali, a coisa mais próxima de funcionar, talvez aquela pedra no meio, mas é muito detalhezinho, sabe? Vira realmente um desses uniformes aleatórios de herói, que tem um monte de filmes aí, que é uma maçaroca de coisas. É o tal do overdesign, que a Marvel fez uso, a dar com pau no universo dela. Pega um uniforme que é simples, e coloca um monte de riscos e detalhes, para parecer mais complexo. É o famoso uniforme final do Homem de Ferro, que é quando eles pegaram a armadura legal, cagaram em cima dela, puseram um monte de biruleibe, e daí virou aquele negócio lá. E os Ordon informam aos Rangers, que em aproximadamente duas semanas, a Rita Repulsa vai conseguir a quantidade de ouro necessária, para reviver o bichão dela. E é curioso, né? Que esse tempo vai ser utilizado para os Rangers treinar. e tentarem morfar. Porque essa é uma característica desses Rangers, eles não conseguem morfar. E eles passam boa parte do filme, nessa jornada, tentando morfar, entendeu? Então a gente vai acompanhar todos os dramas adolescentes deles, a menina que não é aceita pelos pais, o garoto que perdeu seu pai, o outro que tem a mãe doente, tudo mais. E eu até entendo que isso é importante para desenvolver os personagens. Porque a grande realidade é que os Rangers, na série original, eles nunca tinham desenvolvimento nenhum. Eles eram amigos, e não dava nem para entender por que eles eram amigos, entendeu? Só que esse filme aqui, passa tanto tempo com os dramas adolescentes, que às vezes a gente só quer ver uma morfagem, entendeu? Elon Musk, uma vez disse. A gente só quer às vezes ver o cara batendo um relógio, virando Power Ranger. A verdade é que esse filme aqui, está cheio de boas intenções. Mas ele falha no principal aspecto que qualquer um que assiste Power Rangers espera. A ação, a entrega de alguma batalha, uma luta, alguma coisa. O meio desse filme aqui é isento de tudo isso. É só construção de relações de personagem, descobrir poderes e tudo mais. E é legal, é interessante, mas falta ação, né? Tô torcendo que dê briga. Falta ação e falta Power Rangers, porque parece que esse filme aqui, não é um filme dos Power Rangers, em boa parte do que a gente está assistindo. Isso, obviamente, incomoda a quem é fã dessa saga. Eu não vejo isso como um grande problema. É, pra mim não é um problema, até porque assim, a gente não é mega fã de Power Rangers. A gente gosta, tem nostalgia, brincar com os brinquedinhos. É muito mais nostalgia do que qualquer outra coisa. É nostalgia, mas a gente entende que se eles querem transformar Power Rangers numa franquia que vai alçar novos woes, eles não podem também ficar presos ao que a gente já viu no passado. Eles têm que tentar evoluir. E eles tentam aqui. Eles não conseguem em tudo o que eles fazem, mas eles tentam, né? Faça. Ou não faça. Tentativa não há. É uma pena que eles tentem, e pra isso, eles precisem abrir mão da magia dos Power Rangers. Porque é isso, entendeu? Os Power Rangers, eles tinham momentos icônicos. É a hora de morfar, é a hora que toca música, é a hora que tem o Mega Zord. E se eles não conseguem transportar isso pra hoje em dia, não adianta eles quererem fazer um filme sério. Eles precisam arranjar uma maneira de fazer com que as pessoas de hoje em dia sintam a mesma emoção que elas sentiram lá em 92, quando viram os Rangers morfar. E aqui o filme não morfa nunca, cara. A gente fica esperando a morfagem lá, não vem? Vamos que vamos. Blim blum! E essa demora irrita até o Zordon. E é nesse momento que o Zordon deixa claro que quer que eles se morfem, porque dessa maneira, o Zordon consegue voltar à vida, entendeu? E aí o Jason fica bravo, bota o dedo na cara do Zordon e fala, tu só tá querendo aproveitar a gente, seu desgraçado. E é verdade, né? É o que ele quer mesmo. Porra, eu sou não babaca, não! E ele fica todo irritadinho, daí ele decide que ele vai chamar os seus amigos Rangers pra eles fazerem um acampamento ali na região da Mina, entendeu? E eles já estão há muito tempo treinando. Todos os dias eles se reúnem pra chutar boneco lá, porque o Zordon tem esse lance que ele consegue fazer uns hologramas, então eles vão todos os dias lá chutar boneco. Mas eles estão achando que tá faltando proximidade, tá faltando carinho, tá faltando amizade. Então eles se reúnem pra acampar, conversar sobre a vida, falar sobre seus medos, seus sonhos, entendeu? Tem um momento de conexão. Em primeiro lugar, eu não sou teu amigo, né? E nesse momento acaba rolando uma discussão, porque o Ranger Preto é meio piadista, meio paiaço, e aí ele arruma uma briga com o Jason, e quando o Ranger Azul vai proteger, ele acaba ativando a morfagem. Ele fica azul ali, o pessoal fala, como é que você conseguiu? E ele fala, eu não sei. Não sei. Só sei que foi assim. E daí a gente fica, ih, vai vir, vai vir, vai vir, não, 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 espera um pouquinho, vamos todo mundo pra sua casa, a Trini vai dormir, daí quando ela tá dormindinho aparece a Rita Repulsa, fala pra ela, senhora me entrega aos teus amigos, ou então eu vou acabar com todo mundo. E aí a nossa querida Ranger Amarela chega pra eles, fala, gente, vamos dar uma surra na Rita, mesmo sem morfar. E eles se reúnem, vão atrás da vilã sem morfar e tomam uma surra dela. Depois de dar um pau nos Rangers, ela bota eles na parede e obriga o pessoal a revelar a localização do cristal. O Billy começa a ser torturado até que ele abre o bico e fala que tá no Burger King do Shopping de Santa Esperança, tá lá embaixo. E daí o pessoal fala, puta, agora ela sabe onde é que tem que ir e tal, acabou o nosso sonho, vamos perder. E vão perder mesmo porque a Rita Repulsa, depois de fazer tudo isso, ela mata o Billy afogado, joga ele no oceano. já o grupo pega o corpo do Billy, leva até o Zordon e fala, ô Zordon, faz alguma coisa aqui, faz o Billy voltar. Não é tu, bonzão. Não é tu que é bom, não é tu que o pica, faz alguma coisa pra ele voltar. E o Zordon mete o famoso, se morrer, morreu, meu amigo, não tem o que fazer não. Se morrer, não tem o que fazer não. isso que ele é um cara incrível e tudo mais, falando que vão atrás da Rita Repulsa, vão acabar com ela e nesse momento eles começam a ativar a morfagem e aí abre um portal, aquele portal que o Zordon precisava pra voltar à vida. E aí o Zordon olha o esforço daqueles jovens e pensa, eu poderia voltar à vida, mas eu vou dar a chance do Billy voltar à vida. Por que você não passou pela rede? Era a sua única chance. Eu sei disso, mas apenas um pode voltar. Exatamente, o Zordon abre mão de voltar pra Terra e de comandar esses Rangers porque ele percebeu naquele momento que esse grupo está qualificado o suficiente. E eu acho esse conceito muito legal, até porque o Zordon olha pro Ranger Vermelho e fala, só existe um Ranger Vermelho e é tu. Pode haver apenas um Ranger Vermelho. Jason, essa é a sua vez. Porque ele ficou duvidando dos caras o tempo inteiro, ficou falando que eles não estavam prontos, mas no final aqui ele vê que realmente esses jovens são os Rangers. Isso é bacana. Bom, muito bom. Cara, esse conceito é muito legal. Esse filme aqui ele tem intenções tão boas, ele tem ideias tão legais. O Zordon é um personagem tão mais rico nesse filme do que ele já foi em toda essa franquia, só que infelizmente sempre tem um detalhezinho que impede isso de ser realmente legal. Porque, por exemplo, aqui os Power Rangers morfam. E sabe como eles morfam? Eu não sei, porque a gente não vê como eles morfam. eles vão aparecer enfileirados como Rangers. É, vai ter um nano-robô entrando ali e fazendo aquela coisa horrível de feia de sempre do nano-robô e não tem a música clássica, não tem a pose, não tem nada. Exatamente, cara, cadê esse momento? Cadê o momento de morfar? O momento que a gente vê o clímax, entendeu? Porque o filme ele constrói, 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 não consigo morfar, não consigo morfar. Ele fica nisso aí por um tempão, a gente chega a se cansar. E aí, quando morfa, ele não consegue entregar aquela explosão de emoção que ele deveria entregar, entendeu? Eles simplesmente aparecem perfilados, vestidos com os uniformes dos Power Rangers. Ah, eu brochei. E, um pecado capital aqui, tá? Foi eles não terem usado o tema dos Power Rangers no momento da morfagem, cara, era aqui. Muito ruim, tá ligado? Eu gosto disso aqui, ó. O filme usa logo depois, porque daí eles morfam e eles já têm os seus Ords, então eles vão partir pra batalha e tudo mais, só que o filme deveria ter usado na morfagem isso, e não no momento que eles estão andando com os Ords. Sabe por quê? Porque esses filmes aqui têm vergonha de ser Power Rangers. É isso, eles não conseguem botar a música, não conseguem botar as poses, porque eles têm vergonha disso. E aí eles tentam fazer uma parada mais realista, tentam esconder que eles são Power Rangers, mas assim, isso também faz falta no filme, né? Então, cada um pensa naquilo que lhe faz falta. Esse filme aqui tem vergonha de ser Power Rangers e quer ser um filme de herói, e ele ficou exatamente no meio do caminho. Ele não é nenhum filme de herói e nenhum filme de Power Ranger. E é por isso que todo mundo tem algum tipo de problema com esse filme, porque nem ele sabe quem que ele quer alcançar, entendeu? Finalmente, a gente vê eles transformados lutando com uma meia dúzia de pedregulho da Rita Repulsa, que são os minions dela. Assim, é legal ver os golpes clássicos, chutes, voadoras. Tem espada agora, né? Tem espada, só que é bem curtinha, entendeu? É pouco tempo disso aí. E logo depois eles vão pro que importa, que é a batalha contra o monstro gigante Goldar, porque a Rita Repulsa consegue o ouro dela, transforma o bichão lá no meio da cidade e é um monstro gigantesco. E aí, o que os nossos queridos Power Rangers tem que fazer? Parar ele com os Zords. Eles tentam parar os Zords sozinhos, batem nele, só que não é o suficiente, porque o que a gente realmente quer ver e o que eles precisam fazer é o quê? O Mega Zord. E mais uma vez, a gente não vai ver essa transformação, né? Porque eles têm vergonha de ser Power Rangers, eles fazem ele cair, eles caem num fosso e no meio do fosso, no meio da fumaça, sem ver nada, eles se transformam e daqui a pouco o bicho volta voando e começa a grande batalha. E me chama a atenção, por que eles não se inspiraram em Transformers em vez de um filme de herói, entendeu? Vai assistir Transformers, aí vê como era legal lá no primeiro Transformers, o carro virando um robô e tal, e faz isso aqui nos Power Rangers. Copia! Copia! Não faz esse negócio aleatório de eles simplesmente aparecerem como um Mega Zord. Mas pelo menos, a batalha, eu gosto, contra o bichão gigante. Ela não tem o CGI do Pacific Rim, não tem, mas pelo menos tem conceitos interessantes, tem o chute, os socos, eles pegam o negócio pra bater no bicho, tem impacto, porque como eles são muito grandes, eles são mais lentos do que pessoas, então é uma batalha que eu gosto, mas falta muitas coisas pra ser incrível, né? Cara, 1 minuto e 45, depois de 2 horas de filme, a gente tem essa batalha aqui contra o Goldar, eles destroem ele, aí o Zord ainda arremessa a Rita Repulsa no espaço, onde ela fica congelada, e no fim das contas dá tudo certo na Alameda dos Anjos, os Power Rangers viram heróis, começam a fazer brinquedo deles, brinquedo que não vira a cabeça, porque aqui eles são dando robôs, então também não dá pra fazer brinquedo, não é tão simples assim, entendeu? E numa cena pós-créditos, a gente vê justamente um professor fazendo a chamada dos alunos, e ele então fala o nome Tommy Oliver, e aí aparece uma classe com um casaco verde, dando a entender que em uma futura continuação, que nunca vai acontecer, nós teríamos o Tommy aqui. É, e deu ruim. Deu ruim? Deu ruim. Power Rangers custou aproximadamente 100 milhões e faturou 140, não se pagando, porque você tem que lembrar dos custos de divulgação, do repasse aos cinemas, então esse filme aqui foi um fracasso. E assim, é um pouco triste, porque esse filme deixa esse gancho no final, e esse gancho nunca vai ser aproveitado, porque a Saban vendeu os direitos de Power Rangers pra Hasbro, ou seja, se a gente tiver algum filme de Power Rangers, acho que vai ser diferente, né? E nós teremos, né? Porque esse filme aqui, realmente, ele não só não fez sucesso de bilheteria, como também as críticas a ele foram mistas, porque ele é esse filme que não é pra ninguém, quem é fã de Power Rangers não vai gostar tanto, quem é fã de filme de herói vai sentir falta da ação, vai sentir falta do dinamismo que tem nos filmes de herói, entendeu? Mas assim, eu gosto do filme, eu não acho um filme bom, assim, não é bom, mas ele não é ruim também, ele é um filme que fica no meio tempo, como o Lau falou, mas ainda assim, eu acho que ele tem boas intenções, então eu acho que pra esse novo projeto de Power Rangers, eles podem se inspirar em algumas coisas que a gente viu aqui, sabe? Eu espero, sinceramente, que eles consigam fazer um pupurri, uma mistura do que tinha de mágico na saga original com o que tem de interessante nesse último filme, porque eu também acho que ele tem uma ideia legal de desenvolvimento de personagens, eu gosto da maneira como eles fazem os Zordon, mas cara, não é Power Rangers, tem que trazer aquelas coisas icônicas, entendeu? Tem que apelar pra nostalgia, não pode ser um projeto que é nostálgico só no seu nome. E não pode se levar a sério, tem que ser um filme que entende o que é, tem que fazer piada em cima disso, numa pegada meio Guardiões da Galáxia, numa pegada meio recente aí, o Dungeons & Dragons é um bom exemplo disso, porque pega um texto que tem tosqueira no meio, sabe que é tosqueira e sabe aproveitar isso pra virar piada. Então tem que ser nessa pegada que eu acho que vai dar certo. Ah, Dungeons & Dragons é uma ótima referência pros Power Rangers voltarem, que é como pegar coisas que são relativamente toscas e conseguir fazer a gente rir com isso e se divertir. Vamos torcer pra que dê certo, enquanto isso não acontece, a gente tem um especial na Netflix, Power Rangers para sempre? Power Rangers desde sempre? Power Rangers da Netflix que acabou de chegar, a gente não vai assistir esse especial, a gente assistiu ao trailer, ficamos até bem tristes, né? Porque é um especial que transmite uma aura de tristeza. Até porque, vamos ser sinceros, o grande pesar desse especial da Netflix é não ter o nosso querido personagem clássico. Não tem ali o Tommy Oliver, não tem ali o Jason David Frank, não tá aqui no filme, então é meio triste ver esse negócio. É, e outra Ranger que tá viva e que talvez poderia participar, que é a Kimberly, por exemplo, não conseguiu fechar os valores com a Netflix, então ele virou esse projeto que tem um ou outro Ranger original e tal. Cara, é muito triste isso aqui, sério mesmo. Vamos pro ranking dos melhores e piores aqui do canal P.U.I., que isso sim tem felicidade. Esse ranking aqui tem dois ranks, o ranking nostalgia e o ranking qualidade de filmes. Ranking nostalgia, aí eu vou falar que pra mim o Turbo Power Rangers é o melhor, depois vem o Power Rangers de 95 e por último vem o Power Rangers 2017. Agora, ranking de qualidade de filmes, eu vi filho de 2017, depois vem o de 95 e por último de 97. Bah, o meu, nostalgia total pro primeiro filme, me lembra da melhor fase dos Power Rangers que é essa clássica, não sei se a melhor, mas a mais memorável, a que tinha a música clássica, a que tinha o Megazord clássico, enfim, acho que é pura nostalgia, depois vem o segundo filme e por fim esse último. Agora, em qualidade, realmente, o de 2017 é muito superior aos outros dois, depois, tanto faz como tanto fez, na verdade, pode ser o de 95 ou de 97. Então é isso, pessoal, dá um like no vídeo aqui embaixo e também comenta, você tá esperando esse especial da Netflix? tá animado pra esse reencontro dos... Alguns Power Rangers? Tá animado pra esse reencontro que não tem os personagens que você queria que tivesse, só os que sobraram? Então comenta aqui embaixo e não esquece também de ouvir o Pew e Cast, o link tá aqui na descrição. A gente gravou um episódio só sobre Tokusatsu, a gente fala bastante sobre Power Rangers lá, mas também tem Jiraiya, tem Jiban, tem Metalder, tem Lion Man, entendeu? Tá tudo lá e o link tá aqui na descrição. E até semana que vem ou até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.